Como é que eu estou? Eu estou ainda vivo, Lieutenant. Eu diria que você fez bem. Veja isso. Um dos pilotos trouxe isso. Ei, não vai dar muito certo. Sim, os psicos estão em troca. Ei, cuidado! O admiral não está trazendo essa coisa. Você tem algo a dizer, Collins? Não, senhor. Eu não sei. Eu não sei. Quem quer ver você lá no CDC? Aquele vídeo que você enviou, está causando um pouco de desculpa. Você melhor chegar lá. Vamos lá. O admiral está esperando. Fala que você tenha conseguido, Psycho. Onde está? Os bugs... Onde é que eu tenho que ir? Para cima ou para baixo? Ok. Para cima, não é? Talvez para baixo. Eles estão transferindo todo o seu tráfego para nós. Tudo bem. Há um navio de hospital no Rio de Janeiro. Vai ser o tempo, mas nós temos que fazer sozinhos. Eu quero ir para vocês agora. Sim, senhor. Falta a voz deles. Strickland, se você puder me ouvir, você tem que tirar todos dessa isla. Você precisa de ajuda de ouvir nessa sozinha? Eu disse, vá fora! Eu vi sua cilindrada. Eu estou procurando aqui. Galera, eu estive reiniciando o jogo para ver se esse som melhora. Estava meio estranho, tipo, parece que estava no fundo o som. Você quer para aqui? Parece que o som melhorou. Eu ainda não tenho ideia de como você criou essas armas, professor. Nós não entendemos isso, ou seja. O mecanismo de atraso é bastante complexo. Nos levaria semanas para revertir a engenharia. Mas você conseguiu modificar elas no campo. Você até integrou a sua força de poder com seu nano-suit. Fantástico! Sim, eu sou natural. Eu tenho que deitar aqui. Ou melhor, sentar. Isso mesmo. Eu sou do você. Ei, hosta... onde você vai? Eu vou terminar isso. Eu diria que nuca o todo de sua isla é como é bom por aqui. O que Admirou Morrison está fazendo não é minha preocupação. Ele não descobriu o suporte. Para народ, espera. Então, o que eu posso fazer para você, doutor? Eu identifico um padrão de sinal que usou por essas criaturas quando eles rechazam. Eu acho que isso faz eles suscetíveis a uma energia de energia. Tem alguma forma de transmitir um dos seus sinales através da nanosuita? Não deveria ser um problema. Deixe-me ver o que eu posso fazer. O que se eu preciso alterar a frequência remotamente? É bem simples. Você pode enviar sinales de qualquer computador com conexão de conectividade. Isso deveria deixar você espaço para experimentar. O que vocês estão fazendo comigo? Se minha teoria é correta, você será uma arma de camada para lutar essas coisas. Nós melhoramos que Morrison sabe o que ele está fazendo. Dr. Rosenthal, acorde-se para a briga. Dr. Rosenthal, acorde-se para a briga imediatamente. Você não deve deixar o admiral esperando, Dr. Eu posso terminar aqui. Ok. Nomad, me encontrei na briga quando você está pronto. Eu gosto dessa arma. Eu gosto dessa arma. Prototypada TAC-canon, projetada para ser usada em conjunção com a nanosuita. Nós ainda estamos experimentando. Ela não foi testada até mesmo. Ela atende uma noção de projectil táticos. Ela funciona como um lançador de granada, mas com um pouco mais de banho para o seu custo. Qualquer que eles vão pensar em seguida. Posso tentar? Não. Bem, acho que estamos terminados aqui, lieutenant. Eu vou deixar para Dr. Rosenthal para melhorar o seu transmitidor. Obrigado, doc. Sem problema. Você melhor ir para a briga. O admiral não é conhecido por seus pacientes. Ok, a briga. Vamos lá. Tem que sair daqui. Como é que eu vou para a briga? Acho que o cara me chamou. Checkpoint? Go easy on that thing. It's volatile. Relax. 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 Mano, this is Admiral Morrison. A few moments ago, I received a autorization from the President to launch a limited nuclear strike against the hostiles on the island. Stess. Obviously, the decision to use nuclear force is a very serious one. We are still unsure about the exact nature of the organization. But based on intel gathered by our special ops team, we believe our planet is facing an imminent and very real threat. What ever happened to the next few minutes? The admiral is expecting you. I know. But each one... Major Barnes, this is Admiral Morris. Put that VTOL down immediately. Major Barnes! What is he doing? Sir, should I scramble an intercept? Let him go. Crazy bastard just signed his own death warrant. About time, Lieutenant. We're almost ready to launch. That Major of yours just went AWOL, raid the armory, took a VTOL, and headed back to the island. The Prophet is going back there? You have to delay the launch. He made his choice, Lieutenant. Admiral, I beg you to reconsider. It's too much of a risk. What if this is exactly what they want? What if we're playing into their hands? I don't have time for what is. The Pentagon has authorized the use of nuclear force. I have my orders. I don't have time for them. Copy. I'm fine. Stand by. We're ready, sir. What if you're wrong, Admiral? Can you live with the consequences? Proceed with the launch. Aye, aye, sir. Aye, aye, sir. The Constitution is a command. That's a green light deliver the payload. Over. I hope you're right about this. And you, me, and the rest of the planet. E agora começa a loucura. Certeza. I think we just made it stronger. Sir, we've got multiple contacts in back. Eight, no, twelve. Aw, shit! Everybody down! We got contacts! Hell yeah! Get a fire crew in here, now! Shake it off, nomadly. This whole ship's going to hell in a handbasket. Those things are reaching our hull from every direction. Get out there and fight, soldier. We cannot lose this ship. The door's going to hell in a handbasket. Don't stand there and force it open. That's right, my friend. Put on the ground here. Now get out on the flight deck. Nomad. I need a gun. I need a gun. Defend the flight deck. I need a gun. I need a gun. I need a gun. I need a gun. Cara, eu acho que estou indo bem, né? Checkpoint! O que está acontecendo aqui? Acho que vou ter que brigar com esses caras. Já era! Você também! Nojento! Cara, gostei dessa arma, hein? Não existe mais! Morreu? Boa! Boa! Não é nojento! Não muda! O que está tirando em mim? Não é nojento! Cara, eu pensava que eu tinha mais munição da outra. Tem, maravilha. Pega tudo. O reator? Onde é que é isso? É que é isso aqui. Onde é que eu vou? O que é que eu não tenho? Aí sim. Cara, pelo menos eu acho que aqui, né? Mas, Psycho... Nomad, eu estou trabalhando no transceiver remoto. Eu acho que nós podemos manipular o mecanismo de rechargem através do seu nano-suit. Se você está em troca, deixe-me saber. Eu sempre estou... Você acha que eu vou querer essa arminha? Eu quero me der tiro, meu. Eu quero me der tiro, meu. Eu vou sair daqui logo. Eu não quero tirar em mim, não. Não. Ei! Up here! Ei, Nomad! Estive esperando por você. Há um leque de radiação no corpo. Nós não podemos manter essas coisas em muito tempo. O reator vai descer sem que podermos. Nós precisamos descer para o outro lado. Diga-me o que eu preciso fazer. Primeiro, você precisa desistir os circuitos da área de intercâmbio. Isso permite que você desistir o reator de seguro. Ok, mas como é que eu faço isso? Não se preocupe, eu te guiar através disso. Cara, me parece que é por aqui. Ah, falta ver a porta. Deve estar perto do circuito agora. A arminha de radiação verde estará flashando próximo a ela. Opa, é isso aqui. Ok, é isso. Beleza. Os braços abertos estão agora abertos. Olhe para a sala do reator e inicie a sequência de escravação. Estou no botão do reator. Ok, estou no reator. O que é next? Deve estar mais a parte do rosto. O botão do rosto. O rosto do rosto. . . O rosto do rosto. Estar em seguida. Boa trabalho, Noma. . Você deveria botar ele agora. Tem hostiles em todo lugar. Eu acho que eles traem o poder da reação. Você pode desligá-los com o poder do corpo. Fique dentro da velocidade. Eu estou transmitindo um sinal através da sua chute. Eu acho que está funcionando. Não se sente tão surpreso. Eu te disse que isso funcionou. É claro que morrer, Lieutenant. Você precisa desligar essas ruas de controle. Nós temos um nível de radiação extremamente alto lá. Você está seguro de que isso pode tomar? Sim, senhor. Um, dois, três. Ok. O reator está desligado. Transfere o poder para o sistema secundário. Boa trabalho! 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 Mas eu preciso de você no deck! Nós temos outra onda de hostiles em todo lugar. Vem aqui! Boa trabalho! Eu estou indo! Eu já estou indo, não sei para onde, mas estou indo! Ai, errei! Não acredito que eu errei. Tive uma câmera ontem aqui! Ok, de boa! Não há nada. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Os caras no deca de voo parecem que estão tomando uma batida. Você melhor chegar lá. Você melhor não. Não há nada. Não há nada. Não há nada. Os explosivos estão deslocados. cartão. Só tem essas duas. Que arma, mano. Gostei dessa Preciso de munição Alguém tem que ter E já tem gente aqui Beleza, eu também estou tentando não gastar muita munição com esses caras Beleza Checkpoint Ative aí, você exibido! Buca-los! Abertura Desculpe eles! Você precisa de pressão! Sem bala mano. O que vocês tem aí para mim? Valeu. Lá morreu. E eu acho que ele tem mesmo que eu quero. Beleza, quanta munição eu tenho aqui. Só que esse cara aqui que morreu, não né? Morre, nãojento, isso. Olha o outro. Cara, uma diferença enorme. Uma arma mais pesada para arma mais leve. Para onde é que eu tenho que ir agora? Ele está mostrando para lá. Mas eu não acredito que seja para lá. O que que tem aqui? Eles estão caindo pela maldita! Checkpoint. Tem alguma coisa lá. E aquilo lá é grande, hein? Tenho certeza que a gente vai ter que enfrentar aquilo depois. Vai ser o boss final. E eu imagino, se eu tenho que adivinhar, a gente vai ter que enfrentar isso depois com aquela arma. Viagem, eles estão com o barco de avião. Você tem que chegar aqui agora. Findar algum lugar ali. Eu vou chegar ali. Eu preciso fazer uma pararia. Morro, estou indo para o laboratório para pegar aquela avião. Frequentemente, curto. Nós precisamos de um avião. Pera-se-se em você쯤 Esse aqui! Pera-se-se em você! Pera-se-se! Pera-se-se! Cara, eu não sei se é isso, eu não sei se eu tô indo bem. Será que é pra cá? É isso mesmo. Morre, nojento. Tem dois? Ah, bugado nojento. Bugador safado. O que que eu tenho aqui? Vou ter que substituir por essa arma. Não tem problema. Que arma que eu vou pegar agora é essa aqui? Uh, yeah! Eu tenho o atacante. Imagina que agora você ia pra vir pra cá. Eu tenho que sair desse navio. Corre! Estamos voando, Nomad. Eu vou pegar um VTAN e pegar um transporte. Eu vou pegar um batalho. Eu vou esperar para você. Esse cara está morto! Nomad, saia aqui! Esses cara estão nos escurrando! Clique a presença, vamos lá! Vamos lá! Emerald, há uma VTOL esperando na venda. Temos que ir para o final. Eu não estou deixando esse lugar. Senhor, não tenho ordens. Eu não tenho as ordens. Ninguém vai. Nós ficamos em uma luta. Mas, senhor, saia eles daqui! Vá, vá! Vá, vá! Vá, vá! Nomad! Anda, anda! Bem, parece que ele morreu. Nomad! Você tem que salvar essas pessoas. Sai fora do deck! Vá! Nomad! Você ainda está vivo? Baremente! O Admiral não conseguiu. Onde você está? Estou com a Helena em uma VTOL! Os carregadores estão passando! Todos não estão mortos ou saindo do navio! Espere, estamos chegando para você pegar! É por aqui ou é por baixo? É por aqui. Opa! Checkpoint! Você viu o Admiral? Olha o tamanho aqui. Olha o tamanho aqui. Olha o tamanho aqui. Oh, porra! Oh, porra! Eu imagino que seja... Oh, porra! Não vou encontrar em algum lugar perto dessa pessoa! Você vai ter que matar você, Nomad! Como eu sabia que você ia dizer isso? Beleza! Continua! Vai usando! E agora? O que eu consigo pegar aqui? Pega tudo! Não vou encontrar em algum lugar. Checkpoint! Não vou encontrar, Nomad! Eu vou tentá-lo fortalecer! Estarei perto dessa coisa! Parece que está funcionando! Sei lá o que que tá acontecendo aqui, cara! O que que aconteceu aqui? Me pegou! O que que aconteceu aqui? Me pegou! Ah, mano, me pegou duas vezes! Estou de brincadeira. Cara, espera que você esteja sofrendo Vai, 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 passa pro outro lado Isso Só vai, só vai Beleza, muda Tá longe Vai, 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 vai Só vai. Será que não tem nenhuma aqui espalhado? Tem. Isso. Ah, não acredito que ele me pegou, mano. Pegou de novo. Só vai, só vai, só vai. Não fica parado em nenhum lugar, não. Tem que ter mais alguma bazuca aqui, cara. É a única coisa que eu tenho. Tem que ter bazuca aqui, estou precisando de munição. Não. Ok, eu vou jimbal, eu vou jimbal, eu vou jimbal Acabou! O que que tem aqui? Ah, nojento! Beleza! O que eu tenho aqui? Essa não faz nada Claro que é NG Critical Por que esse cara não morre? Vai, vai, vai Recarrega O cara já gastei tudo que tinha para gastar nele Morreu? Não Isso Isso Se esconde Tem que ter algum local com isso aqui Ah, não Tem que ter alguma coisa Vai, vai, vai Vai, 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 vai... Beleza Me pegou, nojento Cara, duas vezes, mano Cara, tem granada? Tem boa Morre, filho da mãe Tem que ter... Ah, ali, talvez ali Agora que é a energia critical Vai lá, vai, 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 seu lento Não, mano Pera Isso O que eu quero tá ali Eu tô aqui, meu Isso Caraca, mano, minha energia Recupera, recupera, recupera Por favor Isso Isso Eu vou ver se pega isso aqui Vai, vai, pega Isso, beleza Morreu O cara vem explodindo do meu lado Deixa eu ver se dá pra pegar mais coisa Oh, quem tá vindo ali? Vai, eu posso pegar isso aqui Não, não é o super-homem Você é louco? Só vai Pega mais O cara tem um escudo, mano Onde é que ele tá atirando? Oh, cê! Eles foram tirados os armas Momado, pegue esses caras! Tem que ter um escudo O cara tem um escudo A gente vai se aproximar Nomado, eu vou transmitir um sinal através da sua espécie Temos que pegar o fogo e não se aproxima daquela coisa! Nomad, não coloque essas torrentes para que possamos chegar dentro da área. Vamos! Boa! Boa! Pega mais! Beleza. Só não quero que esses me vejam. Invisível. Eu consegui! A espelha está abaixo! Quem é a espelha? Eu pensei que você nunca me perguntou. A espelha está abaixo! A espelha está abaixo! A espelha está abaixo! Maravilha! A espelha está abaixo com a espelha! A espelha está abaixo! A espelha está abaixo com a espelha! 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 Eu vou morrer! A espelha está abaixo com a espelha! 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 A espelha está abaixo! o cara final é épico tamanho daquilo ó, ó não! olá! ó não, cara, mantendo eu puli-me lá! me alí-me! O que é isso? Não precisava de um Crysis Remastered, mas sim de um Crysis 4. Essa é a verdade. O que é isso? 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 O que é isso?